Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo que vocês pediram muito. Quando eu fui pra Encantado, eu gravei 24 horas sendo a Barbie. E naquele vídeo, vocês ficaram de comentar se vocês queriam que o João passasse um dia inteirinho de quem? No caso, o namorado da Barbie. Vocês comentaram muito, 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 muito. E hoje, eu estou aqui com o meu nenêzinho. Tô com medo. Tá com medo? Pedro, eu vou começar te mostrando uma coisa, só um detalhe. Eu acho que você tem que fazer carinho com quem. Gente, é o seguinte, tá aqui, ó, Barbie Fashionistas, o Ken, tá escrito embaixo do pé. Comprei o Ken. Só que assim, o detalhe é que eu tinha comprado este Ken aqui, ó, que é bem parecido com o João. Era o mais parecido que tinha, meio loirinho, assim. O João era loirinho. Porém, não tinha esse e me enviaram um Ken surfista. Igualzinho. Igualzinho. O Ken surfista parece mais com você do que comigo. Pior é que é verdade. Olha isso. Ele é muito parecido, muito mais parecido comigo do que com o João. Mas, a galera pediu muito. Olha, bermuda dobradinha que eu nunca usei na vida. Ai, que lindo. Vida, vamos botar uma tie-dye. Mas, antes, sabe o que eu acho que a gente vai ter que fazer? Cortar esse cabelo, né? A gente também acha. Não, o teu. Não, o meu tem que cortar. Não, brincadeira, é o dele sim. Que menino briguento, gente. Então vamos cortar o cabelinho dele, pra vocês ficarem iguais? É. É. Vamos abrir o nosso Ken surfista. Ah, puta mãe. Olha, o cabelo dele não tá nem hidratado. Não, mas olha que estranho. Por que será? Ele tem parafina no cabelo? Eu acho que sim, vida. Deixa eu ver. Bom, então vamos dar uma cortada. Mano, não vai ficar igual nunca. Ah, não. Vai sim, dá sim, dá sim. Vamos cortar aqui o cabelinho do Ken. Bem pinico. Meu Deus. Você achou parecido com o seu? Achei, amor. Achei igualzinho. Gente, não corta? Vai ficar chanelzinho o cabelo dele. Não vai ficar igual nunca. Eu também achei, vida. Gente, vou falar. Eu achei muito bom. Aqui também o... Mas de frente, ó. Ficou lindo. Achei muito mais parecido. É. Eu e o Ken, eu não sei. Eu achei ele tentando imitar o cabelo dos meninos do TikTok, mas não tá velho. Será que... É porque ele é duro, senão a gente até dava... Será que a gente não precisa passar um condicionador? Deixar uma... Um condicionador? Não, vida assim vai ficar muito... É, porque... Ó, tem... Só vai ser tão bonito. Não, não, não. A gente tem que deixar o teu mais lambido, assim, ó. É, bem-vindo. Deve ficar mais parecido, ó. 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 Eu achei assim bem melhor. Ah! Esquece! É igualzinho. Lindo. Agora você precisa botar a sua camiseta tie-dye, porque você vai ter que passar o dia inteiro sendo ele. Vou botar uma aqui, então. Daqui, que eu que mando nele hoje. Uhuhuhu. Olha aqui, eu não sei... Aqui, ó. Ó. Hum. Ah, achei bom. É regata dele, essa aqui é manga comprida. Hum. Né, mas eu acho que é a mais parecida possível, tá, e dali, ó. É, ela é bem parecidinha. Que é mais amarelado, mais claro. É, ó. Tem amarelo, tem rosa, tem azul e tem verde. A tua só não tem verde. Ó essa aqui. Uma é diferente, né? Não, essa aqui você tem na mão, é a mais parecida. É, eu também acho. Tem um punhão. Tá ali que tem... Eu podia ter comprado um moreno, um moreno de... Um moreno de cabelo. É? Ah, vida! Nós não devíamos ter cortado. Nós não devíamos ter cortado o cabelo dele, nós tínhamos que ter posto essa peruca. É, vida, mas muito morena. Mesmo que um fosse loiro, o outro fosse moreno, pelo menos ia ser os dois de cabelo comprido. Eu acho que era mais fácil pintar o cabelo dele, esse do boneco. Hum, é verdade, ia pintar de canetinha. Será que é assim? Ah, vida! Não acredito, eu vou comprar outro surfista. Pra você fazer. Olha ali, ficou igual. Ficou igualzinho. Se eu botar um boné, ó. Ficou igualzinho. Tô chateada. Se eu encontro isso na rua, sai correndo. Parece meus pesadelos, cara, que aparece assim. Mas é que eu acho que eu coloquei a tocar o contrário, né? Talvez. Coloquei, né? Não sei, vida. Olha ali, tá igualzinho como ele veio. Ah, eu tô chateada. Eu queria ele de cabelo comprido agora. A gente senta com o pai, ó, aqui, ó. Ô, João Marcos. Oi, eu vou toda mulher. O que você tá fazendo? Tô comendo. Mas e quem disse que você pode comer assim? Olha aqui, deixa eu te mostrar um negócio. O Ken, ele não consegue colocar a mão na boca. Como que você tá comendo com a mão na boca? Olha aqui. Não consegue. Olha aí, ó. Não, não, não. Não, não, não. Você não tá comendo com as duas mãos? É. Quero ver, então, você comer assim. Não, ele não dobra, vida. Ele não dobra. Sabe como ele come? Quem come assim, ó. Aqui, né? Aí ele deixa os braços pra baixo. E aí ele come. Assim. Só assim. Igual passarinho? Igual passarinho, porque ele não consegue alcançar as mãos. Deu certo? Achei ótimo. Deixa ele comer um pouco também, o Ken. Come aí. Ganho surpresa. Ganho surpresa. Ele tá triste. Ele tá triste porque o cabelo dele tá muito ruim atrás. Imagina quantos anos ele não deixou o cabelo crescer pra ficar daquele jeito. É verdade. Pra aquela pessoa que ele nem conhece. É verdade. Não, eu tô chateada porque eu devia ter botado a viruga. É porque eu cortei com tesourinha de escola, tá? Não é porque eu sou ruim, não. Mas enfim, pode continuar aí comendo. Muito bom. Mas dá certo, né? Tá? Tá ótimo. Ó, o Ken tá aqui andando. Lindo e também maravilhoso. Ah! Eu já ia falar que você tava andando assim. Que que é isso? Esses pezinhos aqui. O que ele anda assim e eu também? Onde que ele anda assim? O que? Ele anda com estilo, ó. Com estilo. Muito bom. Agora eu achei melhor. Ó, a tia tá aparecendo. Sei lá o que. Tá lindo, viu? Lindo. Ele disse que ele queria botar o pezinho na água. Ele disse, ó. Com tênis e tudo ele botou. Era tudo que ele queria. O pezinho na água. Ainda mais essa água que tá bem sujinha. Oi? Eu tô aqui do seu lado. Ele não falou nada. Ele acabou de falar no meu ouvido. Ele falou no meu ouvido. Amor, ele não falou nada. Tudo que ele faz, você faz. Você não entendeu. Ele tá de mão mesmo. E aí? Você vai me segurar aqui? Você pode sentar, ó. Ele sentou também. Ele sentou. Só que ele sentou de perna esticada. Agora ele vai botar o pezinho na água. Vai, Fih. Você tem que me segurar? Nossa. Muito bom. Exploso. Muito bom. O detalhe é que eu atirei ele ali, ó. Pra te ajudar, eu atirei ele. Muito bom. Gente, o João tá saindo um ótimo Ken, ó. Igualzinho. Achei ótimo. Vou levantar ele. Assim, ó. De bunda pra cima. Gente. Acho que isso eu não vou querer também, tá? Porque eu tenho ciúme. Vou até fechar aqui a bermudinha do Ken. É, essa bermudinha. Por que o zíper tá na mão? Não é pra tu saber. Será que ele faz mais cocô do que xixi? Tá errado, ó aqui, ó. Ó o lacre aqui, ó. É porque é roupa de Barbie, né, amor? Roupa de Barbie também é pra trás. Você jura? Sim, os vestidos. O cara fala... Eu fico imaginando a pessoa chegar e falar Deixa eu abrir meu zíper, hein? Eu não tô vendo essa mão levantada. Não consigo baixar. Eu tô com uma mão só, é muito ruim. Muito bom. Muito bom. Você desenha um ótimo Ken. Eu queria também. Sim, mas é. Eu lembrei agora de um outro detalhe que tava escrito lá na caixinha do Ken. Dizia que ele é super habilidoso e que ele dá vários mortais. Ele dá vários mortais. Ele não consegue nem comer um pêssego. Ele é habilidoso. Ele é. Fala de ter ciúmes do Ken, tá? Ó, ele vai dar um mortal pra trás. Ele é ótimo. Ele é muito bom. E ele dá de várias... Ó. Se ele não é bom, habilidoso, incrível. Próxima vez compre o boneco da Daíra do Santos. Que é melhor. Você vai conseguir? É o Ken surfista, é o Ken corbato. Você vai conseguir? Esse é o Ken surfista, é o Ken corbato. É o surfista, mas nós estamos em São Paulo. Não tem o que fazer com ele. Não tem como botar ele pra surfar. Ele não ficou dando essas voltas. Ele tá olhando bem a gente. Ele é pequeno, mas tem muita caramba pra ver. Tem tanta. Pode ir? Pode. É um pra trás, um pra frente, um pra trás e um pra... Brincadeira. É só um pra trás mesmo. Terminou com o bracinho aberto. Terminou com o bracinho aberto? Ai, você é o Ken mais lindo que existe nesse bagulho, né? Como pode? Sim? Começou a chover e ele tá entrando. Pra não molhar o cabelo de parafina dele. Gente, acabei de chegar aqui no quarto e o Ken estava molhando. Ele tá aqui. Opa! Malhando. Ele malha que tá malhando o quê? Ombro? Tá malhando o braço. Olha como ele é forte. Também fica com o braço por alto o tempo inteiro. Tanquinho, ó. Tem tanquinho e tudo. Ele é muito fitness. Muito fitness. Ele é surfista, né? Então ele tá... que difícil. Ele tá aqui malhando. Ele tá aqui malhando, você entendeu, né? Aham. Ele tá aqui malhando, ó. Fitness. Fitness. Maravilhoso. Então vai lá. Chegou a tua vez. Não, vida. Você não entendeu. Quando as coisas são do tamanho do Ken é porque elas são a miniatura de uma coisa que é de verdade, ó. Tá vendo? Muito pesado. Uma miniatura. E daí você é do tamanho grande. Acho que ele não faz assim. Acho que ele faz com o braço reto. Ele vai machucar, mas ele deslocou o meu ombro. Então pode fazer assim. Pode ficar tranquilo. A gente finge que ele dobra o braço só pra essa questão. Tá ficando forte? Caminha um pouquinho de... Muito feliz esse Ken, hein? Nossa, como ele tá feliz. Acho que ele não gosta de malhar. Ele gosta só de surfar. Já desistiu. E já tá bom. Que isso? Agora eu entendi. Ele tá mesmo. Nessa posição mesmo, vida. Você acertou. Tá fazendo bem. Gente, só uma observação. Que olha quem também está aqui. A Barbie. Temos a Barbie. Temos o Ken. Quem está querendo ficar nu. Mas eu não irei deixar. Ó, é a Barbie e o Ken. Ou seja, se vocês comentarem muito aqui embaixo, a gente vai fazer um vídeo sendo a Barbie e o Ken por um dia. E quem vai controlar a gente vai ser a Maria. Aí ferrou. Então ó, comentem aí se vocês quiserem. E agora pra finalizar, o Ken está o quê? Algemado. Amigo, isso quer dizer o quê? Nada. Nada. Quem me dá licença? Senão eu não sei a Barbie. Bem, menem. Bem sabe. Help. Vamos. Quer dizer, acho que você está errado. Por quê? Porque ele estava com os dois braços para cima. Ele até... Ah, não. Você que falou. Às vezes eu tenho que ficar com o braço levantando também. Nossa, aí é muito ruim, né? Muito péssimo. Esse seu CC já subiu o cheirinho. Não é verdade. Mas enfim, meus amores, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Ken, que eu vou deixar um coraçãozinho. Quem ficou até o final, comenta o Ken. Um coraçãozinho pra todo mundo. Mas é Ken, de Ken ficou. E Ken de K-E-N. Tá me manchando. E é isso, meus amores. Você vai continuar sendo o meu Ken pra sempre? Sim. Beijo, amo vocês. Tchau.